A Horta Mágica Era uma vez num pequeno vilarejo chamado Jardim Encantado, onde todas as plantas e vegetais tinham uma vida própria e especial. No centro deste vilarejo havia um colorido jardim chamado Horta Mágica, onde cresciam as mais variadas e deliciosas hortaliças. Entre elas destacavam-se três amigos inseparáveis, a cenourinha laranja, o brócolis verde e a couve-flor branquinha. Cenourinha laranja era conhecida por sua cor vibrante e seu sabor doce. Ela adorava correr e brincar sob o sol, sempre cheia de energia. Os habitantes do Jardim Encantado sabiam que comer cenouras ajudava a manter a visão saudável e a pele bonita, pois cenourinha era rica em vitamina A. Brócolis verde era o mais forte e robusto do grupo. Sempre que alguém precisava de ajuda para carregar algo pesado, brócolis estava lá pronto para dar uma mãozinha. Ele era uma fonte poderosa de vitamina C e K, além de ser cheio de fibras que ajudavam todos a se sentirem bem saudáveis. Couve-flor, branquinha por sua vez, era mais calma e delicada. Sua aparência branca e macia fazia com que todos se sentissem tranquilos ao seu redor. couve-flor sabia que era especial porque ajudava a fortalecer os ossos e mantinha o coração saudável, graças às suas ricas quantidades de vitaminas e minerais. Um dia, uma notícia preocupante chegou ao Jardim Encantado. Os habitantes da aldeia vizinha de Larejo Tristônio estavam doentes e sem energia. Não sabiam que a causa era a falta de uma alimentação saudável, rica em nutrientes essenciais. Quando os três amigos souberam disso, decidiram que tinham que fazer algo para ajudar. Cenourinha laranja, brócolis verde e couve-flor branquinha embarcaram numa viagem até o vilarejo Tristônio, carregando cestas cheias de uma hortaliças. Quando chegaram, foram recebidos com curiosidade e um pouco de desconfiança. As crianças do vilarejo, que nunca tinham visto vegetais tão vibrantes e cheios de vida, estavam especialmente curiosas. Os três amigos organizaram uma grande festa no centro do vilarejo. Com a ajuda das crianças, prepararam uma sopa nutritiva de legumes, uma salada colorida e até uns bolinhos deliciosos com pedaços de cenoura, brócolis e couve-flor. Enquanto cozinhavam, explicavam os benefícios de cada um deles. Cenourinha laranja contou como ajudava a ver bem no escuro e a ter uma pele saudável. Brócolis verde mostrou como seus nutrientes davam força e energia para brincar o dia todo. Couve-flor branquinha explicou como ajudava a manter os ossos fortes e o coração feliz. Depois de um banquete delicioso e saudável, os habitantes do vilarejo Tristônio começaram a se sentir melhor e mais animados. As crianças especialmente adoravam a novidade e prometeram incluir mais cenouras, brócolis e couve-flor em suas refeições diárias. Com o tempo, vilarejo Tristônio transformou-se num lugar alegre e vibrante graças à ajuda dos três amigos da horta mágica, cenourinha laranja, brócolis verdes e couve-flor branquinha. Voltaram para o jardim encantado com um coração cheio de alegria, sabendo que tinham feito uma grande diferença na vida das pessoas. E assim, a importância de uma alimentação saudável, cheia de legumes e vegetais, ficou para sempre gravada na memória dos habitantes do vilarejo Tristônio e Jardim Encantado. Todos viveram felizes e saudáveis, aproveitando cada dia com muita alegria e sorrisos. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal. Beijinhos e até a próxima!